Então, vou chamar um musical aqui no programa Vamos de funk na conversa? Vem pra cá, MCG e mano! Esse é o Pique, hein? MCG e mano Jota Programa do Enraqueré, tamo junto, hein? Tamo junto, moleque Estouado, vieram aí pro mundo É nóis que tá, moleque Tamo junto, hein? Esse é o Pique O dia passa, a noite vem Quero nota de 100, eu tô plantando o Megane Ouro e diamante, tô deixando pra baixada A tropa e a mais grata vão me ver MCG Visura no pé, Rolex no pulso Olha a grossura do cordão Tá onde chega, rouba a cena Os moleque fica tão patrão O camarote era vipi Tá solteira, eu nunca fica só E pega o Vique e vou Se a divulga fica bem melhor Pra ficar sussur Pra ficar suave E pra ficar sussur Pra ficar suave Pra ficar sussur Pra ficar suave Pra ficar sussur Pra ficar suave É assim que tem que ser O baile até o amanhecer Se a tá saiba, o baile até o amanhecer Pode tirar foto Pode tirar foto E vem nesse bique, hein? Pra ficar sussur Pra ficar suave 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 Esse é o Dick, MCG Mano Jota, o programa do Jacaré, hein? É nóis, gata, mané. É nóis, gata, mané. O dia passa, a noite vem, quero nada de cem, eu tô apertado o Megane. Ouro e diamante, tô dançando pra baixada, a copia é mais gata, vão me ver, MC. GJ. Fizona no pé, rola aqui no pulso, olha a grossura do cordão. Como te chega, rouba a cena, os moleques fica tão patrão. O camarote, Ana, Vipi, tá solteira, nunca fica só e pega o Big Able. Red Bull vai ficar bem melhor, pra ficar sussu, pra ficar suave, pra ficar suave, pra ficar suave, E pra ficar suave, pra ficar suave, pra ficar suave. E esse é o Kick, mané. É isso, mané. Tão junto, hein? É só que no programa do Jacaré, eu parto. Ó, que beleza. Só aqui que tem as melhores. Só aqui, hein. Só aqui, hein. E esse é o Kick, mané. E esse G e Mano Jota aqui no programa do Jacaré. Tão suave, tão suave? Suave? Pra ficar suave é que é só o do Jacaré, né? Só o meu parceiro ali que não tá suave, ele tá sofrendo. Puxa. Tá sofrendo um pouco ali. Um pouquinho, hein. Vocês tem tatuagem? Tem tatuagem? Ah, só um pouquinho, né? Tem que ter. Os caras tudo tatuado. Tá vendo? Tá maluco, não doeu não. Tá faltando a sua, não tá não? Não, não. Tá faltando. Tá faltando. Não bem que ele é da pressão aqui não, que eu já tô tendo pressão demais já aqui aqui nesse programa. E aí, meu parceiro? Vocês são de onde? Fala pra gente. Jardim Vila Formosa, Zona Leste. Legal, um abraço pra Zona Leste, que é uma fábrica de MCs lá, né, velho? Todos os monstros aí da Zona Leste. Não é à toa que vocês estão aqui hoje representando. Isso. Manda um abraço pra toda a galera da Vila Formosa. E vocês já tão cantando junto há quanto tempo já? Fazer um ano. Um ano? Um ano. Nossa, tá recente ainda. É recente. Esse trozamento todo parece que já vem de tempo já, né? Tá vendo? É. É porque na verdade a gente ficou 8 anos no samba, né? Ah, é? Aí saímos do samba pro funk. Sempre juntos. Mudaram da água pro vinho, hein, os caras. Eu certeza. E já tem quantas músicas produzidas já? Produzidas tem duas músicas, só que o total de música nossa tem 12. Já tão fazendo show lá na Quebrada? Já. Lá na Quebrada a gente faz, é, no Singa lá, no Barrio dos Chaves. Lá, toda a Quebrada lá. Já tem até fã, né? Com certeza, até mesmo. Já tem algum videoclipe gravado? Já tá pensando em fazer um agora nesse ano? Como é que tão? Então, tão pensando em fazer esse ano aqui, já lançar o videoclipe dessa música nossa de trabalho. Legal. E vamos ver aí, né? Tá certo. E quem quiser contratar o MCG e Mano Jota, como é que faz? 011-9-6161-7765. Fala com o Marcia. Também tem o WhatsApp. Repete aí, repete aí pra dar tempo da galera anotar. Então vamos lá. Vem devagarinho. 011-9-6161-7765. Fala com o Marcia. Bacana. Facebook, Instagram. É, essas partes aí de rede social é tudo com o cara ali, ó. Fala aí. Facebook, G, Jô. Instagram, Gjotinhas. E o WhatsApp é o da Marcia. Vai colocar o WhatsApp de vocês aí, que senão a mulherada não vai deixar vocês em paz, hein? É, tá vendo? Ó, seguinte. É, eu vou finalizar o programa com vocês, mas antes queria agradecer a rapaziada ali. É lógico, né, velhão? Vem aqui, cadê o Fábio aí? Já tá terminando aí? Como é que tá aí? Pega aí, Fabião. Deixa eu dar uma olhada aí. Corta lá já, pra ver como que tá ficando. Dá pra chegar lá? Aê. Só o Juliano cortar e ajudar. Pronto. Aí, ó. Que show. Tô legal, hein? Amanhã completo. E agora a outra, já tá terminando aí, ou? Tá terminando aqui? Ele também já tá completo. Então, acabei já. Só rapidinho. Acabou? Já dá pra mostrar já? Isso, ó. Eu só fiz essa porque eu sou muito fã também, viu? Todo mundo é fã também, sou muito fã. Aí, você fez também. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, mostra lá. Deixa eu ver. Pera aí. Pera aí. Você escreveu o quê aí? Não, não. Ô, chua, velho. Que isso? Fecha ali, Japa, fecha? Que isso? Fecha ali, ô, Japa, ali no braço ali, ó. Ó. Tá de brincadeira, velho. Você escreveu o ratinho, cara? Não, tá de brincadeira. Você escreveu o ratinho, animal? É programa do jacaré. Não é programa do ratinho aqui, não, velho. Ô, ô, ô. Vai tatuar, ratinho. Ô, ô. Ô. Ô, 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 ô. Ô, ô ô. Ô, Fábão, vem pra cá, Fábio. Meu blog. Fábão, quem quiser contratar o trabalho de vocês, quem quiser estar indo até o estúdio de vocês, como é que faz? Telefone, o endereço? Ô, é o endereço na Avenida Sapopemba, Zona Leste. Número 9337 Quem quiser também o WhatsApp 981 21 5081 Fala direto comigo ou quiser falar com Nossos atendentes O telefone é 2021 6067 2021 6067 Está aqui embaixo, qualquer coisa é só adicionar lá Ok? Valeu E vamos fazer o seguinte Durante essa semana, vamos estar disponibilizando Também o cartão de vocês lá no nosso site Assim que a galera entrar no site Vai instalar também o telefone de vocês O cartão, está aparecendo aí, sobe aí Japa A imagem aí para ver GC ao vivo GC ao vivo, aqui a gente vai estudar ao vivo Viu por favor? Pega o dele também, marca lá Vamos divulgar né gente Pegou o Japa Pegou o cartão, pega direitinho Quer fazer Quer um trabalho com qualidade? Mostra aqui Japa Ficou bonito viu Mostra aqui Japa aí ó Quer um trabalho com qualidade? Está vendo? Você não pode colocar seu corpo na mão de qualquer um meu rei Vai em algum profissional Então desde já agradecendo vocês Parabéns pelo trabalho A gente fez ao vivo Olha lá o piercing também A gente viu que foi tudo ingenerizado Tudo material de primeira Isso que é interessante hoje Só queria também falar que é difícil É muito difícil de uma televisão Uma emissora dar essa oportunidade que dá aos bodypistas, aos tatuadores Gostaria que fizessem mais isso Que é bacana, é uma arte bonita e todo mundo gosta Está aí, tudo aceito Ok? Valeu Fábio Pode bater palma aí, pode aplaudir Que a rapaziada representou E ó, para finalizar com chave de ouro Querem mandar um abraço para alguém Para a namorada, de repente A família que está assistindo Quer mandar um beijo para a Mari Vocês conhecem a Mari? O tubaí, né? Liga aí, está ligado aí? Aqui está, né? Só não está aí, né? É, eu acho que... Liga aí, não está nenhum ligado aí Olha lá Agora de coracinha, hein? Agora mandar um beijo Para a Morena aqui, ó É o último dia dele hoje Amanhã você não precisa vir mais não, tá, Didi? Ô, louco Está vendo? O que é isso? É, está botando os caras Mandar um beijo para a Morena aqui Ah, então vem cá Pronto É isso aí Mandar um beijo, então Agora, agora Vocês já tomaram o tubaína Na época que jogaram bola Ah, isso é Mas não, já, já Na época Já Vamos falar que vocês nunca jogaram bola Falando tubaína Ô, já Isso não é Já, já Já jogaram o que eu sei, já Não, mas vamos mandar um salve aí Para a galera em peso Lá da Zona Leste DJ Wilson Martins Lá de BH Está dando a maior força para a gente Isso O DJ Tony O Leo Trox O meu tio Júnior, cara Que deu a maior força para a gente estar aqui hoje E... THG também Estúdio, THG Até nós Todo mundo Se a gente for falar nome Vai acabar esquecendo Então... Manda um abraço para o DJ Aí você não vai esquecer do DJ Abraço para o DJ Oh, o DJ Oh, o DJ Valoriza o DJ Oh, o DJ Oh, o DJ Oh, o DJ O DJ vai se esquecer O DJ não vai querer pegar para vocês Vamos fazer o seguinte então Cerrando com chave de ouro MCG e Mano Jota Tá bem, tá bem Tá bem O DJ é uma do jacaré Eu e o DJ, Mano Jota Dei valor a quem você ama Que depois de perder Já era, hein? Tamo junto Tá aí, Will Kiko Tamo aqui na jacaré, moleque Mina de ouro Diamante No pisante Vai Armex No sorriso Aparelho E na cara Juliette Ela é preparada A mais gata A mais linda de todas De quebrada em quebrada Ela passa E não tenta fazer ela de boba Ela é preparada A mais gata A mais linda de todas De quebrada em quebrada Ela passa E não tenta fazer ela de boba Não é de dois Não é de três Ela é de boa Então faça essa mina feliz Senão ela te faz de trouxa Não é de dois Não é de três Ela é de boa Então faça essa mina feliz Senão ela te faz de trouxa Esse é o pique, hein? Tamo junto Misturado MCG e Mano Jota Mina de ouro, moleque Essa É toque, hein? Vem que vem, moleque Mina de ouro, diamante No pisante vai Armex No sorriso o aparelho E na cara Juliette Ela é preparada A mais gata A mais linda de todas De quebrada em quebrada Ela passa E não tenta fazer ela de boba Ela é preparada A mais gata A mais linda de todas De quebrada em quebrada Ela passa E não tenta fazer ela de Não é de dois Não é de três Ela é de boa Então faça essa mina feliz Fica mais um pouquinho aí Se não ela te faz de trouxa Amanhã a gente tá de volta Um beijo, Brasil Ela é de boa Então faça essa mina feliz Se não ela te faz de trouxa Faça essa mina feliz, hein? Se não ela te faz de trouxa, moleque MCG e Mano Jota Programa do Jacaré, hein? Se não ela te faz de trouxa